Música Eu quero ver, eu quero ver Sérgio E o beat do Yuri? Meu Deus E o beat do Bob, caralho Jesus Não tem Yuri aqui agora não Bob é tão apesar do clube, caralho Satisfação Lisboa Aí, Lisboa É Portugal E sua rima fede tanto que me lembra até abacalhau Tá vendo? E olha só, eu vou na linha Mas você é virgem e nunca pegou as minas com sardinha Então pega referência Que eu sigo mandando moleque sem interferência Meu verso vira um globo, é circunferência Mas agora eu vou acabar com a sua falta de essência E olha só que retundância Até falou errado porque você é um MC sem importância Eu tô ligado que sua mente ainda tá na infância E agora eu vou acabar com seus versos sem relevância Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Aí Demorou, demorou, demorou Aí, vai, vai, vai O clauque é muito ruim, muito ruim na lealdade Redudância É um pleonasmo de verdade Ae Cê tem que ver como é que eu sigo Eu mando uma rima nesse momento Aqui eu prossigo Então desse momento uma rima surja Eu sou bacalhau porque meu freestyle é só rima suja Ae Isso daqui você não pega irmão Eu vou tranquilo fazendo isso, aqui tá firmão É tipo o Cypher, cê vai sofrer na trip O mar não tá pras sardinha, tá pra mob jeep É só você não pega então cê vai morrer É rima na hora moleque que vai socorrer Ae Eu vou fazendo o meu freestyle Te bato no beat do Bob porque eu sou o Marlen E eu sou o Damian E eu sou o Rei Julian Mas eu sou o Pai Barulho para as rimas do Krauk Barulho para as rimas do Lisboa Gol Krauk Gol Lisboa Gol Lisboa Lisboa terminou e começa Agora é para o Yuri Vai, fala aí 20 do Yuri 20 do Yuri Meu Deus do céu Vou trazer o 8 Tomou 9 do Yuri Vai, vai, vai 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 Ae Demorou então Eu sigo nessa missão Fazendo freestyle que aqui é por permissão Quando Krauk rima ele fica em uma submissão Porque ele só mente no freestyle então é uma omissão Ae Eu sigo tranquilo na minha na real Você associa sempre o assunto Lisboa a Portugal Mas eu vou te bater com freestyle sem uma pique Eu ouvo a lírica dos manos de Lisboa e Moçambique Então você vai morrer pra zona da degola sem cortar uma argola e eu te mando pra Angola Não Se por falta de espaço você volta aqui e apaga a batalha do Steven Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Eu não sei como é que apaga Vamos apagar a batalha de raiva Véu 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 Pega a visão seu vacinão, cê falou de omissão Mas o crau que mata o Lisboa hoje é a missão Cadê a missão, pega só o trocadilho Que eu vou seguir pesado e você vai sair do trilho Você é feio pra caralho e rima mal Pega a fita, não é Moçambique, mas você é as moça bica Agora você vai virar freguês Falou da Angola, mas eu faço na prática Você pode ser negro, mas não vai ser um mente mágica Então, aqui não adianta parceiro Porque mesmo sendo branco é que eu sou punchlineiro Então, repara, só pra quem viu eu faço free No estilo Jay-Z Perseiro! Perseiro!